A PRF, ela intensifica, nos períodos de feriados prolongados, intensifica muito a fiscalização em decorrência do aumento de fluxo. E exatamente em virtude dessa intensificação, a gente aumenta o efetivo do presente na rodovia, em cerca de 35% a 40%. E o que ocasiona nessa circunstância, Jailton, é que, obviamente, aumenta-se também o número de veículos fiscalizados. Nós, ontem, como você veio aqui, pôde apurar. Já tivemos aqui a prisão de três indivíduos, que inclusive já encontravam-se com tornozeleiras de rastreamento. E na manhã de hoje, durante uma fiscalização, conseguimos detectar um veículo que foi objeto de roubo na cidade do Rio de Janeiro, no mês de agosto. E os envolvidos estavam de posse desse veículo desde então, circulando aqui na região. Suspeita-se que os mesmos estariam aqui no intuito de alguma prática criminal. A gente ainda não conseguiu apurar isso. Faremos a condução dos mesmos à delegacia. E certamente a Polícia Civil vai apurar de forma devida e qualificada, como sempre faz. É o motivo pelo qual esses indivíduos estavam com esse veículo aqui. E aí